Então a tag de hoje é ELETRÓX Chega a hora aqui de começar mais um vlog, mas como vocês podem ver eu tô aqui sozinho Porque dentro de uma dessas caixas aqui vai ter uma pessoa que vai continuar o vlog comigo O Igor pode estar aqui dentro em uma delas, porém a pessoa que eu tirar vai continuar o vlog comigo Então chegou o grande momento de eu escolher quem vai fazer o começo desse vlog aqui comigo, né mano? Chega o grande momento de eu escolher agora qual vai ser a caixa, comentem em qual caixa você acha que tá o Igor Na 1, na 2 ou na 3, mas eu vou abrir aqui agora a caixa de número 2 E aí Igor, tranquilo, tem medo aqui do começo de mais um vlog Eu sou o Nelks e ele é o João, mano, o Igor, infelizmente o Igor não vai estar aqui com a gente, vai ficar dentro da caixa Vou continuar o vlog, mano, sem ele, mano Igor, relaxa, calma, calma, a gente volta depois Vamos pegar ele, né mano, exatamente, vamos embora A gente volta aqui o vlog, começando hoje no Walmart, a gente não tá no Igor Rocha 3.0, porque a gente veio fazer umas compreensões aqui O Caicão também tá, ele não tava na caixa, mas ele tá ali Será que a mulher de trás não tomou um susto? Susto, que susto, que susto Deve ser lá num pulo absurdo, mano A gente vai ser expulso daqui, velho Não, deixa a caixa aí, mano, deixa quem tá aí dentro de boa Vamos lá, chegou, tá tudo certo, mano, a gente vai tirar você uma hora, mano Beleza, tá bem confortável Então você vai conseguir levantar o Igor sozinho? Não acho que não Nem ferrando também, velho Não, a gente tá aqui, velho Não vai, não vai Não vai, não dá, calma Calma Vai, caceta Boa, boa Agora eu vou pegar as caixas Perfeito, mano Mas é que tá, a gente veio aqui no Walmart de hoje, comprar umas paixadas pra vídeo Que na real, o que eu queria comprar não vai ter Que era pra poder fazer uma trollagem, precisava de uma cola gigante, tá ligado? Tipo O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? A mulher se tacou no chão do nada, mano What the fuck, velho Tô aqui gravando, a mulher passou Ela se jogou no chão do nada, não sei porquê Mas como eu tava dizendo, a gente veio aqui comprar uma parada de cola pra poder gravar o vídeo Só que só, infelizmente, tem aquelas colinhas pequenas e não vai servir pro que a gente quer Não tem o que a gente quer pra usar aqui no vídeo no Walmart Então a gente aproveitou só pra fazer umas comprinhas, a gente tá mais paradas Tô aqui, né, mano, pra começar mais um vlog pra vocês Isso foi muito bom, mano Isso foi genial Não, cara, só queria dizer que essa mulher Se liga, ó, vou comprar alguma coisa aqui É que ela não caiu dura, ela caiu com o perninho de ninja, assim, tá ligado? Enquanto os caras tão aqui fazendo serviço deles, tal, de passar as compras Vai tá tudo ali bonitinho e tudo mais Eu vou aproveitar aqui Ah, deixa o vídeo pra vocês se inscreverem no canal Pra você falar no niggle, que eu vou de novo todo dia aqui nesse canal, mano E já estoura o like aqui embaixo também pra dar aquele apoio Porque niggle é outro nível, mano E também garante o seu niggle merch Que é o merch mais bonito do Brasil, não é mesmo? E em cima Você só faz isso porque você é um niggle, tá ligado, né? Exatamente Se você não fosse niggle, você não faria isso nunca, mano Nunca teria coragem Não teria, mano Ou seja, quando você é niggle, você perde a vergonha Você quer o super poder, entendeu? Será que é um niggle suficiente pra subir em cima dessa máquina aí? Não, 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 não Não achei que você fosse ter coragem, não Por isso que eu valei Você, quer que eu fique em pé? Não, não, não Eu fico em pé aqui Segura aqui, eu fico em pé Não, não, tá, ó Não, Jesus, tá bom Não, não, eu fico em pé Não, tá bom Eu confio, niggle Aqui, ó Então, tô de volta aqui agora Acabei de chegar do Walmart E eu, o João Caetano, tive uma ideia de dar um susto em todo mundo Exatamente Minha ideia foi minha, tá acabando minha ideia, véi, sai fora Pera aí, macaco, macaco não tem opinião, mano Claro que tem Puto, véi, cê tirou a máscara, me assustei um pouco, mano Cê sem máscara, mano, não precisa dar máscara, véi Susto em geral, cê não precisa disso Ah, pode ser Cê quer botar pra ficar um pouco melhor? Só que tá faltando um pouco do outfit, entendeu? Cê vai com uma mão assim, ó Comprei metade Perdeu o resto, véi, coloca a máscara aí A ideia é dar um susto no pessoal aqui da casa, não é mesmo? A ideia é do João Caetano, não minha, tá? Não foi ideia minha Ele, mérito todo, ele é o cara mais criativo do mundo Não é engraçado isso, véi, macaco fazendo dambi? Bem bom, macaco fazendo isso, faz o Fortnite Usei Então, João, vamo, ó Tem problema, mano Faz barulho, chega lá do nada, você dá o sujo, você faz o AA, sei lá É, rapaziada, tudo bom, mano? Tudo certo com vocês? De boa, tu é boa? Tu é boa, todo mundo felizão, porque eu só entendi, né? Ninguém faz mais nada nessa casa, né? Fendeu? É pra dar o sujo, sim, ó Saiu, sai, demônio Relaxa, galera, ele saiu Pode voltar, já foi Bacana, né? Faz pra lá, ó Mas aí, tudo de novo, mano? Mas aí, qual é o bom de hoje, galera? Todo mundo editando, ninguém faz nada Eu posso dar um oi pro vídeo? Opa, pessoal, tava preso no começo do vlog dentro da caixa Agora eu apareci, a gente tá editando aqui o vídeo Você tava no Walmart fazendo as compras que é o que você mais gosta Então, pronto, graças ao Macaco, hoje com o código MACACO no Niggle Shop Vocês conseguem 5% de desconto na loja toda Então, obrigado, Macaco Parabéns, Macaco As pessoas ficarem felizes pra comprar o Niggle Months, mano Agradeço ao Macaco, aí vocês comprarem os produtos mais baratos hoje Caramba, vou ter esse mérito? Isso, vamos lá, bota aí a tag Macaco do Niggle no Instagram Bota a pop tag aí do Jô, pessoal, pra ele ficar feliz Hoje ele vai cortar nesse momento agora, né? Ele sempre corta, né? Ele tá lá, editando, ele fala Não vou divulgar o Instagram de ninguém, ele corta Tem um cachorro ali E tem o Kaique morto no sofá ali, ó Tá no nosso vídeo de hoje, véi? Tá no nosso vídeo de hoje? Nossa Quase? Cadê, mano? Sono, véi? Eu também tô assim, Kaique Fica tranquilo Eu tenho que me segurar na mão a câmera, véi Isso que são produtores de conteúdo, né? O cara tá ali sentado no sofá pensando na ideia do vídeo Daqui a pouco ele pega no soninho ali e morre por ali, né? Bom, mas é isso Igual o Kaique, eu tô morto, eu também tô morto Porque hoje eu só dormi 5 horas Mas é isso Trocar o sono pela produtividade, entendeu, né? Porque eu sinto, não sei se o pessoal aqui sente, mas Dormir é uma perda de tempo Bom, mas alguém mais concorda que dormir é uma perda de tempo? Nossa, concordo sempre que a gente perde metade da vida dormir Eu chuto Eu, no caso, não Isso que eu falo Não, mas eu também não durmo mais 8 horas há muito tempo, mano 3 horas aí também não, mas Eu dormi 6 horas no dia, é um dia feliz pra mim Hoje, no caso, eu dormi 5 Assim que a gente corre atrás dos nossos sonhos, literalmente A gente troca a nossa noite de sono por acordar cedo, trabalhar, produzir É isso Às vezes você tem que trocar as paradas que você gosta O seu conforto, as paradas pra você alcançar o que você quer É isso que a gente faz aqui todo dia Mas então Falando que a gente precisava do pessoal pra gravar Tipo o Kaique ali que tava dando uma cochiladinha, né? Nosso vídeo hoje envolve piscina e graças a Deus Tá um dia bem ensolarado, vocês podem observar ali Tá um dia bem bonito, mano Pra gravar um vídeo na piscina Olha esse solzão Nenhum sinal de chuva aqui em Orlando, porque do nada vai vir uma tempestade aí Tem uma gaiola ali Que o João Caetano, pra quem não sabe, ficou preso pelo vírus ali dentro daquela gaiola Passou a noite na gaiola Tem uma barraca lá no fundo que é onde o iShou passou a noite hoje Tem as tartaruguinhas ninjas aqui vivendo Tem 3 aqui Pera aí, pera aí, pessoal Pera aí, pera aí Que agora eu tô meio tempo Pessoal, pessoal Alguém viu a tartaruga? Ela tá pensando num cubículo desse tamanho assim pelo iShou Porque o iShou gosta muito de animais O que vai acontecer, o iShou? Eu fiquei bem preocupado Ufa, pessoal, menos de mal Aqui está ela Ela tá sozinha, mano Vamos salvar ela, Jesus O que o iShou fez aqui? Não abre essa gaiola Achei Vem comigo, moça Vem comigo, moça Aí Vamos devolver ela para as tartarugas ninjas Vá Pronto, pessoal Salvei ela aqui Estava coitado Num metro quadrado, muito apertado Mas foi pra fazer companhia pro iShou lá no desafio dele e tudo mais Uma coisa engraçada que a gente andou vendo aí Comentaram até no Twitter lá pra gente É que a gente literalmente tem toda a saga das tartarugas ninjas aqui na casa Porque a gente tem as 4 tartarugas Além disso, ainda pela casa aí tá o mestre Splinter Então Pra quem não sabe, ele é o ratinho que treinava as tartarugas ninjas Por isso que ele vive ali E as tartarugas estão lá fora Eu acho que a noite ele vai lá, treina elas um pouquinho Tudo mais, né? E dá aula pra elas Explicando da nossa saga das tartarugas ninjas que a gente tem dentro de casa Explicar de outra saga, velho Você abre essa rede social chamada no Instagram O cara é muito muito possível postar uma foto aqui agora Opa, na verdade, dois caras muito bonitos postaram uma foto aí E o Trindade postou uma foto, mano Então você pode seguir esse cara aqui, esse Igor Trindade, velho E quem mais postou a foto hoje também? Opa, também, então vocês aproveitam pra seguir ali Segue lá, Gabriel Neox, mano Maravilhosa E dá um like nas fotos, olha que legal, mano Tá um milhão no Instagram que cada um tem aqui, velho Tá chegando, pessoal Se vocês quiserem ajudar a gente, vem lá Recomendo o Instagram pra um amigo Que aí quem sabe a gente ganha um milhão Um verificado Um verificado Aí é outro nível É literalmente, velho É complicado E é um dia que a gente consegue Mas eu só quero que todo mundo acabe o que tem que fazer aí Pra gente poder ir pra piscina, tá, pessoal? Acabei! Piscina! Já temos um, let's go! Falou em piscina? Falou em um motivo que você der pra ele, ele pula Se eu fizer uma embaixadinha, você pula? Quantos? Uma embaixadinha Se você fizer 10, eu pulo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É, João Quer dizer que foi de primeira Ele não tava emocionalmente preparado pra fazer esse vídeo Eu realmente achei que ele não fosse conseguir Mas pensa pra lá, de bom, você já ganhou uma pop tag nesse vídeo Fala que essa casa só tem maluco, produtor de conteúdo O cara tá embaixo da cama elástica falando com a mãe dele Opa, Tia Simone, tudo bem? Ô, meu amor Pessoal, ela vai te ligar agora, depois desse vídeo Tô brincando Eu mato você Beleza, beijão Ela tava fazendo o voo do meu vídeo, assim A gente tá perdendo a criatividade de vez em quando Aí tem que apelar pra mãe Ah, ainda não entendi porque você tá embaixo da cama elástica Coitada do reflexo do sol, né, meu bom? Não tem sombra aqui, não Pode ser também Não tem sombra lá dentro também, não Bom, pessoal, como vocês viram aí A gente tá meio que induzindo todo mundo Que hoje a gente vai gravar uma tag na piscina Só que na real, como vocês já viram pelo título e tudo mais Mas hoje é um belo dia de trollar todo mundo aqui da casa Fazer uma trollagenzinha aquela pra dar aquele susto Ou seja, trollar geral da casa ao mesmo tempo O pessoal entrar em desespero, entrar em choque Que achar que a gente vai, literalmente, mano, sei lá o que acontecer Matar, mano, alguém com isso aqui Ele troca o toque todo mundo dentro da piscina Ele troca o toque geral A ideia é o seguinte, né, todo mundo sabe aquela teoria De se você botar o chocador dentro da banheira Teoria não, é um fato É uma pessoa morre, literalmente Porque é muito forte, a pessoa não aguenta isso aqui Mano, não briga com isso perto de água nunca Nunca, nunca Então qual a nossa ideia de trollagem? Do lado aqui da piscina, nessa moretinha Que não tem tomada aqui Eu amarrei o fim Que era onde era pra estar ligada a tomada Em nada Isso aqui, ó, tá em nada A gente vai conectar aqui o secador Nessa parte aí E basicamente o Igor vai pegar o secador E vai ficar ameaçando de tacar na água com todo mundo Até a hora que ele vai tacar O desespero da galera achar que a gente vai jogar um secador ligado na água Só que no final, pessoal Fiquem bem tranquilos que não tá nada ligado, entendeu? Porque, literalmente, se a gente jogasse com ele ligado Todo mundo aqui da Nego House Acabou, acabou Não tinha mais o que fazer, mano Todo mundo ia morrer Então, essa é a ideia Agora a gente vai juntar todo mundo aqui Vai fingir que é uma tag Vocês vão ver todo mundo bonitinho aqui Daqui a pouco eu vou vir aqui pro cantinho e falar Não, eu vou pegar aqui o que a gente vai usar pra tag Vou pegar aqui Vou chegar perto da água E vou falar Bom, pessoal Comece a piscina elétrica Eu vou jogar Eu acho que tem que ficar ameaçando, mano Mas tem que ser antes Que todo mundo comece a fugir Porque a hora que eles verem Eles vão correr Eu vou jogar Mas mais uma vez, galera É importante lembrar Não brinca com o secador perto de água Nunca Não faz isso Não trola ninguém Brinca de item Tem que ser muito perigoso mesmo Pode matar mesmo Então é isso Agora bora pra turilagem Let's go Agora, galerinha Entrando pra água, por favor Opa, já tá curtindo aí na garotã Amigão Piscininha Vai, Virão Tá uma deliciada, hein Tá boa? Chama na bomba Chama na bombinha Vai Nossa Ó Pulo sincronizado, galerinha Que isso, mano Ó, vamos agora pra tagzinha, não é mesmo Você vai gravar? Não, vamos gravar aqui lá de fora Explicar Nossa Cara, deu de jeito nenhum Nossa, foi melhor Cara, deu de costas na água Não, calma Eu vou explicar a tag aqui do lado de fora Vou explicar aqui, pera aí Bom, pessoal Então tá todo mundo reunido aqui na piscina Como vocês podem ver E a gente vai fazer hoje a tag É outro nível Vocês nunca viram no YouTube Então a gente vai pegar aqui Então a tag de hoje É Ele é Não, não, não Vai, vai Vai, vai Vai, vai Você tá louco Ele não vai matar Vai matar Vai matar Eu gosto que o Kaique Se fosse mesmo Ele tava morto agora Kaique, você tem problema Mano, cai Por que você não saiu Eu não entendi Mano, tá ligado Tá atumado, doente Sai daí Ia tomar choque Foi, essa hora que você jogou a gigante Eu ia morrer Não era pra matar? Era Sai, cai Caraca Por que ele tá tipo assim Dane-se minha vida Eu ia sair apavorado Caramba, que ia apavorado Tipo, eu apavorei Entra vez Fiquei travado Assim É da hora, galera O cara vai apurar Dá uma pra ele Assim, de onde vai matar ele Ele vai ficar parado Esperando tomar um tiro A gente vai ter um idiota Entendeu? Não tá ligado É que vocês não esperam muita coisa não Que isso, mano? Liga aí, cara Não, não, não Cala a boca Para, para Não, não Brica não Brica não Vai dar merda Para, para, para O Kaique ele é dane-se, velho Ele tá tipo Saber disso? Não tinha tomada ali? Não Só tá tipo dane-se Só, porque eu desconectei Mas eu não sabia que tipo lá já tinha uma Super choque, mano Ele tá achando que ele é o que, velho Isso é louco, mano Que isso? Você tá louco? Calma, não tem tomada ali, cara Relaxa Sai, sai, sai Que aí que ele tá dando Desisto Eu desisto Que deu pelo menos pra matar o pessoalzinho do coração Não, o Kaique ele é dane-se pras coisas, mano Morreria feliz, pelo menos Dentro da piscina curtida Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido essa trollagem aí É uma niggle prank elaborada e tal Clica no gostei Isso Estouro lá que embaixo daquele é punha Essa trollagem aí Porque a gente pode trazer mais vezes uma trollagem Que não é tão bem elaborada Mas é bem engraçada Então é isso, pessoal Se curtiram mais o vlog Estouro lá aqui Um beijo do Google aqui a vocês Um beijo também a vocês Até amanhã Tchau Hold me a fucking fight back